Eu liguei pro presidente nacional do Partido Verde pra saber sobre essa história de liberação do deputado Jadiel Tá liberado? Não tá liberado? Cadê essa carta? Quem deu essa carta? Jadiel vai sair, o PV vai perder um dos seis deputados federais Uma conversa ali de quatro minutos, repitindo várias vezes a pergunta Presidente, Jadiel tem essa anuência? O que que o presidente nacional me disse? Não tem, nós não liberamos o deputado Jadiel pra sair do PV Esse assunto não está em discussão no âmbito da executiva nacional Pelo menos não com ele E fui buscar também hoje pela manhã a outra ponta dessa história Que é a deputada, ex-deputada Tereza Brito Encontrei com ela hoje pela manhã na solenidade de lançamento da caminhada da fraternidade Ela não quis gravar a entrevista, mas me disse que no âmbito estadual a discussão está aberta Mas que não há nenhuma liberação do PV pra que ela, pra que o Jadiel possa sair do partido Havia uma reunião segundo Tereza prevista pro dia 22 de fevereiro Essa que teria, sim, o assunto seria levado ao presidente Pena Mas não aconteceu porque um dos membros não ia poder participar Foi então adiado, mas ela disse que está apenas em âmbito de discussão E não há nenhuma resolução do PV pra liberar o Jadiel do partido Lembrando que ele saindo do PV sem uma autorização, sem uma anuência da justiça eleitoral ou do PV Ele tem aí a possibilidade de ter um mandato ameaçado na Câmara dos Deputados Então a Apoliana apurou, de acordo com a Tereza Brito e do presidente nacional do PV O Jadiel não fez nenhuma movimentação pra sair do partido Isso Porém, a Raniel apura em Brasília que sim, Jadiel está protocolando, já protocolou esse pedido, Raniel Pois é, Amadeu, de acordo com as informações que eu apurei O deputado federal Jadiel Alencar, ele já está com essa carta de desfiliação do próprio PV Com autorização não só do presidente Pena, mas também da executiva Porque também já tiveram outros deputados, como Luciano Amaral E outros casos, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, dessa forma Então ele já estaria com essa carta, mas ele vai protocolar o pedido oficial de desfiliação No Tribunal Superior Eleitoral na próxima quarta-feira É essa a data Porque foi feito um acordo durante a reunião com Marcos Pereira Marcos Pereira vai entregar o Diretório Regional do Republicanos no Piauí pra Jadiel Mas somente quando ele estiver com o protocolo da desfiliação Esse compromisso automaticamente está nas mãos de Jadiel Alencar E essa foto ali, que foto é essa aí, Raniel? De ontem, né? Isso Com fundo rosa Foi ontem aqui em Brasília, em um evento do Republicanos Em que Jadiel e sua esposa, Alessia Xavier, que já assumiu o Republicanos mulher Eles firmaram novamente ali o compromisso da Damares Alves ir à Terezinha no dia 16 Inclusive gravou um vídeo convidando as mulheres pra esse ato de filiação Ou seja, já é uma estratégia de Jadiel É o de garantir que o Republicanos vá de fato pras suas mãos E foi um acordo fechado Eu também conversei com Marcos Pereira e ele me confirmou Perguntei o que está faltando Ele me disse Falta apenas ele se desfiliar, né? Deu o comprovante ali do pedido ao Tribunal Superior Eleitoral Que no ano passado autorizou a saída do Republicanos Deputado Federal Cléber Verde para o MDB Então a expectativa é que nas próximas duas semanas eles possam ter esse resultado Vai fazer um evento em Terezinha de filiação E vai convidar Marcos Pereira E com isso, o que eu apurei também aqui em Brasília É que a candidatura, pré-candidatura de Javá Alencar Fica ameaçada Não estou dizendo que não vai acontecer Mas de acordo com a fonte Marcos Pereira disse que a prioridade é para o doutor Pessoa A não ser que aconteça algo muito catastrófico Para isso mudar de curso Mas a prioridade é dele e ninguém poderia formar isso Vamos lá aqui rapidamente, por favor Alguém está faltando com a verdade Ora, se o Pena diz para a Apoliana que não A Tereza diz que não A Tereza diz que não Mas o Jadiel diz que sim Alguém falta com a verdade Eu até pedi para o deputado Entrei em contato com ele Passei essa informação que eu tinha falado com o Pena e com a Tereza Aí ele mesmo usou a frase que até o Amadeus citou Se alguém está faltando com a verdade Ele diz que não é ele O fato é Então ele bancou O Jadiel bancou Ele está bancando Mas a questão é Gera insegurança para o mandato do deputado Qualquer filiado do PV Qualquer filiado da federação Pode questionar o mínimo erro que o Jadiel possa cometer E o interessado inclusive está assistindo o jogo do poder Um dos interessados nessa questão O prefeito Doutor Pessoa falou hoje que disse que estava esperando esse retorno Do Jadiel para poder confirmar se fica ou não no Republicanos O deputado Jeová está assistindo o programa Está lá cuidando da pré-campanha dele E aí o tempo está correndo Alguém vai se dar mal nessa É e se ficar até o abril Inês é morta Muito bem, Raniele Veloso Ao vivo de Brasília Obrigado, sextou Sextou, bom fim de semana para todo mundo E Jeová Alencar vai estar aqui em Brasília na próxima semana Essa informação Ou seja, vai conversar com o Márcio Pereira com certeza Bom fim de semana e até o dia 11 Que eu não sou obrigada Estou muito feliz hoje Tchau, tchau Que absurdo Não, peraí, que história Epa, epa A bomba e saiu Nossa semana Ela deixou para o final São semanas Ia ser um posto para a China Mas não ia ser um mês Porque não convidaram para a Assembleia Popular da China Só quer ser o Ari Eu vou mandar aqueles dois dragões da independência Que estão aí